Oiê, eu sou o Flamengo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Abogãs. Seguinte, hoje eu tenho um desafio diferente que eu mesmo inventei aqui. Virei um espírito, tá? Como vocês podem perceber aqui, meu nome vai ser espírito e eu vou virar um espírito e vou ficar o quê? Só observando as pessoas e vou votar. Não vou escrever no chat nem mais nada, vou ficar só por cima, assim como se eu fosse um espírito mesmo, tá? Será que vai dar certo? Eu não sei. A gente vai descobrir agora. Partiu! 3, 2, 1, bora! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Imagina só um espírito impostor? Pode ser. Será? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ok, você é o espírito impostor, ô meu Deus do céu. E o Amenu, tá? O Amenu tá aqui, ô meu Deus do céu. Gente, eu ia ficar só observando as pessoas, a parede de sebe. Eu vou ter que estar realmente... Eu, na verdade, não sou espírito, eu sou uma assombração, né? Mas tá tudo bem. Caramba, vamos cortar energia já. Vamos cortar energia que facilita o nosso trabalho. Tá, ô meu Deus, eu ia passar faquita ali, porém, chegou um maluco bem na hora. Aí eu fiquei meio, né? Hum, esquisito. Vai que alguém olha, vai que alguém observa, vou ficar esperta então. Vou ficar esperta, vamos ver se a gente acha alguém por aqui. Deixa eu ver, tem uma amarela ali, uma mais amarela também, impostor. Deixa eu fazer sabotagem, não tem sabotagem pra fazer. Beleza, beleza. Cadê todo mundo, ó? Cadê todo mundo? Eu sou o espírito do mal. Eu sou o espírito do mal. O maluco tá ali? Opa, 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 opa. Deixa eu ver se eu tô fazendo o troço aqui. Deixa eu ver se eu tô fazendo o troço aqui. Vamos lá ativar o reator. Vamos lá ativar o reator como se a gente não quisesse nada. Ativando o reator de boi, entendeu? Nossa, tive que ativar o reator. Nossa, vamos fazer o reator, senão a gente vai perder a partida. Vamos fazer o reator, vamos fazer o reator. Também não quero que a partida acabe tão rápido, vai. Beleza, fiz o reator ali e eu fiz com o roxo. Ok, ok, ok. Deixa eu ver pra cá. O Marcos tá ali. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Fingi que eu tô fazendo aqui, né? Cadê? Cadê os malucos? Cadê os malucos? E ninguém achou o outro lá que eu fiz no meio do corredor, né? Ninguém achou. Meu Deus. Meu Deus, tá ficando perigoso. Tá ficando perigoso. Calma. Sabotagem. Vou sabotar a elétrica. Vou sabotar a elétrica. Vou sabotar a luz ali. Ai, quase! Meu Deus do céu, o cara tava muito longe. Meu Deus, eu achei que eu tinha conseguido eu matar o cara. Ai, meu Deus, fiquei nervosa. Fiquei nervosa, achei que eu tivesse conseguido. Meu Deus do céu. Ai, caramba. O cara, bem na hora que eu fui matar, ele saiu correndo. Fiquei nervosa, gente. Meu Deus do céu, o espírito nervosa. Tá, deixa eu fazer esse cara aqui logo, vai. Ganhamos, pelo amor de Deus. Gente, espírito e amenô. Amenô. Dorime. Meu Deus do céu. Foi rápido, foi rápido. Quanto tempo você... Gente, durou um minuto essa partida? Meu Deus do céu, eu sou o espírito mais louco deste mundo. O cara me baniu da partida. Eu fui banida porque eu sou boa de postura, é isso mesmo? Que tipo de recalque é esse? Caramba, gente, me baniu. Tô triste. E tira, tô triste, não. Tá, porque eu sou boa de postura e eu sei disso. Caramba, recalcado. Odeio gente recalcada. Tripulante. Beleza, beleza. Então agora a gente vai fazer realmente o papel de espírito só ficar rondando a galera, indo atrás da galera, sem fazer testes, que eu sou só um espírito. Só um espírito observador. Vamos ver se a galera me acusa. Vou ficar por aqui assim, só observando, tá? Só observando. Lobo e zoca. Deixa eu fingir que eu estou indo lá fazer a outra. Só um espírito observando. Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Quem que foi? Amarelo e quem que estava ali? Amarelo e verde. Oh, meu Deus do céu. Ih, meu Deus. Eu não vi quem era o outro. Era o amarelo e o verde. Verde. Ih, o amarelo acusou o verde. Ih, fiquei empaquetada, gente. Do nada, na cara dura. É o verde. Vou votar no verde. Vou votar no verde. E aí, se não for o verde, eu amarelo. Porque assim, gente, só tinha três pessoas naquela sala. Eu, o amarelo e o verde. Gente do céu, eu tô aqui fazendo papel de espírito aqui. Só de cima, assim, ó. Observando. Observando. Vota, meu Deus do céu. Que isso? O preto votou no marrom. E o verde votou no rosa. Preto votou no marrom? Por quê? Era o impostor. Beleza, o verde era o impostor. Tá escrito preto aqui, mas era verde. Oh, meu Deus. Que confusão. O que que é o outro? Preto votou em mim? Sei lá, é esquisito isso aí. É esquisito isso aí. Deixa eu ver o que eu tô fazendo bagulho aqui. Oh, meu Deus. Vem alguém fazer, porque eu não vou fazer, não. Vem alguém fazer. Quanto tempo tem? 18 segundos, gente. Pelo amor de Deus. Vem alguém fazer 15 segundos. Meu Deus, 14, 13. Ai, meu Deus. O que vai vir aqui? Vem aqui. Vem aqui. Não. Vai. Faz. 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 Meu Deus, deixa eu perder. Faz. 2, 1. Faz. 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 Oh, meu Deus do céu. Difícil, gente. Difícil. Muito difícil. Muito complicado, tá? Era o que? O verde e o preto. Sim, que tava voltando em mim. Vocês viram suspeitos. Gente, essa gente é louca. Sei lá. Essa gente não bate bem na cabeça, não. Todo bando de maluco. Próxima partida. Caramba, gente. Agora nunca me bota de impostor nesse jogo aqui. Agora que eu tô de espírito, só observando, vai estar me botando. Será que o meu destino é ser um espírito do mal? Não sei. Eu tô achando que sim. Eu estou achando que sim. Deixa eu fazer essa botagem aqui. Deixa eu fazer o reator lá, porque eu sou muito filha de uma égua. Sou muito filha de uma égua. Deixa eu já fazer aqui, ó. Fazer o abate aqui já. Ih, meu Deus. Será que me viram? Será que me viram? Acho que não me viram, não. Acho que não me viram. Deixa eu fazer... Ai, caramba. Pera aí. Ai, beleza. Beleza, beleza. Meu Deus do céu. Eu tô tão rápido que eu não tô conseguindo lidar com a minha rapidez. Estou tão rápido que a minha rapidez tá muito rápida. Rapidez rápida demais. Rapidez muito rápida. Cadê os malucos? Cadê os maluquinhos? Cadê os maluquete? Cadê? Tchau. Ah! Meu Deus do céu, gente! Que isso? Acabou a partida já! As partidas duram 10 segundos quando eu tô de impostora. Que isso? Gente, será que eu sou um espírito maligno? Maligno? Eu acho que eu tô sendo um espírito muito maligno. Caramba, porque toda vez que eu caio de impostora eu tô arrasando. A partida tá acabando em 2 segundos. Oxi! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Vai, vai. Quer dizer, quase todas deram bom, né? Pelo menos as que eu fui impostora, tá? Agora vamos tentar sobreviver aqui. Tem 2 impostores e são 8 pessoas. Tem menos gente, tá? Então a gente tem que ficar meio que, né, esperto aqui. Observando as coisas assim, ó. Beleza, o azul não é. Tô só observando. Tô só observando. Alguém mais vai mostrar o raio-x? Alguém mais vai? Não vai. Eu não vou ficar aqui sozinha com esse maluco aí, não. Deus que me livre. Tô só de espírito observando. Só de espírito observando. Observando. Eita, caramba. Meu Deus, gente. É só eu. Eu sei que eu falo isso só do vídeo, mas assim. É só eu que quando aparece o negócio na tela assim, acho que morreu. Meu Deus do céu. Eu acho que é vermelho na tela, sei lá. Dá um nervoso. Rosa na cara dura. Deixa eu terminar minhas tasks. Nossa, tá revoltado. Ih, o rosa deu risada. Era o rosa mesmo. Vou botar no rosa. Abusadinho, rosa. Não sabe nem matar e se engol ainda. Que engraçado, né? Agora o quê? Vocês têm 1 impostor a menos. Porque rosa, certeza que é. Gente, imagina se não é o rosa. Que confusão que ia fazer na minha cabeça, porque daí não faz sentido nenhuma a conversa que eles tiveram ali. Todo mundo votou no rosa? Todo mundo votou no rosa. Aparentemente até o outro impostor também. A não ser que o outro impostor tenha saído da partida. Deixa eu ver. Tá. Não vai ser que tem impostor ainda? Tem impostor? Tem impostor ainda. Ué. Eu sei que o azul não é. Cadê o azul? O azul tá aqui. Eu vou dar uma observada aqui, ó. Vou ficar aqui de cima, observando a galera. Ha, 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 ha. Tô de olho. Eu vou lá ficar com o azul. Cadê o azul? Eu gosto do azul, porque o azul eu tenho certeza que não é impostor. Ih, meu Deus, me fecharam. Socorro! Eu sou espírita, eu devia passar através da porta, né? Mas eu não passo, não. Ai, foi, foi, foi. Tá, o azul tá ali. Ih, outra pessoa saiu da partida. O amarelo tá aqui. Ai, Deus. Não é o amarelo, eu acho. Não é o amarelo. Não é o amarelo. Alguém vem fazer aqui, pelo amor de Deus. Vai. Gente, 23 segundos. Pelo amor de Deus. Alguém faz aqui. Eu tinha perdido essa partida de novo. Ai, eu queria passar a conta que eu tinha perdido essa partida de novo. 15 segundos e alguém tem que fazer aqui. Vai, vai, azul. Vai, azul. Faz, azul. 10 segundos. Pelo amor de Jesus Cristo. É o verde claro. É o verde claro, meu Deus. É o verde claro. Vou até sair aqui. Vou até sair aqui. É o verde claro. Certeza que o postor é verde claro. Ai, meu Deus, azul. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Ih, ele vai me acusar. Vai falar que eu não fiz um negócio. Quer ver? Não, azul. Não faz isso, azul. Eu gosto tanto de ti, azul. Não me acusa, por favor. Fala que é o verde claro. Por favor. Azul. Branco. Ai, eu falei, gente. Eu falei. Eu falei, meu Deus do céu. É o verde claro. O verde claro acusou o azul. Pelo amor de Deus. Vamos votar no verde claro e torcer pra que o azul vote nele também. Oh, meu Deus do céu. Branco ou azul escuro? Azul escuro. Pelo amor de Deus, gente. Quer dizer, azul escuro não é o verde claro. Ai, me tiraram o seu jumento. Ai, azul. Eu gostava tanto do azul, meu Deus do céu. Por que ele foi fazer isso? Não era imposto. Obrigada. Obrigada. Fui várias vezes. Eu fui várias vezes, mas eu não sou. Agora eu realmente virei um espírito. Tá, agora é um espírito fantasminha. Caramba, quem que é esse verde claro? Eu tenho quase certeza que é esse verde claro. Sei lá, man. Qual a certeza que é o verde claro? E agora? Mas o verde claro convocou reunião. Será que ele convocou reunião pra despistar? Ou é o verde escuro também? Eu não sei, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei quem é. Azul acusou o inocente. Ih, meu Deus. Eu acho que a gente vai perder essa partida. Azul acusou o inocente e não fez sabotagem. Ih, meu Deus. Será que é o verde claro? Oh, meu Deus. Querendo acusar o outro. Eu fiz scan. Verde matou minha prima. E eu, filho da minha prima? Quem é a prima dele? Meu Deus, não era o verde claro, era o verde escuro. O impostor realmente era o impostor. Ah, pelo amor de Deus, meu Deus. Meu Deus. Caramba, eu tava mó querida. Mó quietinha ali na minha. Eu não fiz o negócio? Eu não fiz o negócio. Mas eu tava querida, pô. Saco. Vamos pra próxima partida aqui, tá? Tripulante, beleza? Dois impostores. Eu cansei de ser o espírito querido. Eu vou ficar agora rondando todo mundo. Vou ficar rondando, rondando, rondando. Quem que eu vou? Vou atrás da galera aqui. Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Perdi a galera. Cadê a galera? Galera. Oi, amarelo. Oi, tô rondando amarelo. Tô rondando amarelo. Rondando amarelo. Que eu sou um espírito muito doido. Sou um espírito doidão. Cancei de ser espírito querido. Cancei de ser espírito querido. Espírito bonzinho. Estou cansada disso. Vou ficar rondando o quê? Rondando marrom. Rondando marrom. Rondando todo mundo aqui, ó. Rondando todo mundo. Eu devia ter colocado meu nome de assombração. Isso aqui tá mais pra assombração do que espírito. Rondando todo mundo. Rondando todo mundo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se alguém reclama. Eu acho que a galera vai reclamar. Ih, eu tô ficando meio tonta já. Deixa eu ficar parada um pouquinho aqui. Paradei aqui. Escondida. Tô escondida, ó. Ninguém me vê. Tô escondida. Escondida, escondida. Ih, o amarelo tá com medo de mim, hein? Amarelo tá com medo de mim. Eu senti isso. Mas assim, agindo que nem eu tô agindo, eu também ficaria com medo. A atitude de gente louca eu tô tomando aqui. Marrom. Hum, por quê? Marrom. Foi triste. Ih, esse ano tá estranho. Ó, amarelo. Esse ano tá estranho, não. Esse ano tá bem de boa. Ai, meu Deus. Quase eu votei na pessoa. Quem quer pra votar mesmo? Foi triste pra sua carreira. Gostei, gostei. Marrom. Tá. Marrom não sou eu, meu Deus. Quase eu votei na criatura ali. Sou a fanbaby. Ah, pronto. Oh, meu Deus do céu. Pronto. O azul escuro não votou. E o rosa votou no preto. O azul escuro não votou. Ele deve ser outro impostor. Hot potato era o impostor tchau. Ah, 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 ah. Azul escuro deve ser outro impostor. Eu vou seguir ele. Eu vou seguir ele. Eu sou o espírito aqui. Talvez eu acabe morrendo. Talvez eu... Ih, vou morrer. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Será? Será que eu fico seguindo? Ai, não. Eu tô com medo. Pera. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu sou o espírito cagão. Eu sou o espírito cagão. Cagão demais. Cadê o resto da galera? Galera, eu quero ficar com vocês. Porque eu acho que é o azul escuro. Vou seguir a amarela. Vou seguir a amarela. Vou seguir a amarela. Amarelo. Oi, amarelo. Oi, amarelo. Oi, amarelo. Oi, amarelo. Amarelo tá com medo. Edu, Edu, Edu. Olha lá, olha lá. Tá com medo, tá com medo, gente. Tá com medo. Tá com medo, tá com medo. Vou deixar ele em paz um pouco, vai. Vai, porque eu sou o espírito. Eu não sou a sobração. Cenoura tá aqui. A cenoura não falou que ia seguir o outro lá? Olha a fome bem falsa. Sua falsa. Falsa demais. Muito falsa. Cadê o azul escuro? Eu vou atrás do azul escuro, gente. Criei coragem agora. Criei coragem. Vou atrás do azul escuro. Tenho quase certeza que é o azul escuro. Ih, o roxo. Caramba, se vingou, hein. O outro impostor se vingou. Eu acho que é o azul escuro. Azul. Boa! Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Laranja tá suspeito. Ih, ué, qual foi, pô? Bobão. Laranja matou. Ih, é o azul, gente. É o azul escuro. Eu já estava suspeitando do azul escuro. O laranja tá me seguindo, mas o laranja falou que ia seguir o preto. É o azul, é o azul escuro. É o azul escuro, eu vou votar no azul escuro, porque eu realmente acredito que seja o azul escuro. Eu já tinha falado. Ele foi o único que não votou no round passado. Então, gente, atitude muito, 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 muito suspeita. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, não tem nem como defender, entendeu? Eu tenho, gente. Impossível. Impossible. Pô, se é preto, confia em mim. Eu que tô confiando. Gente, esse rosa não sabe votar, não. Claramente não é eu. Claramente não é eu. Ah, haha, eu falei. Tchau, palhaço. Zero impostor e sobrando. Vitória. Gostei desse negócio aí de ser espírito, mas assim, eu acho que na próxima a gente tem que ser assombração. E espírito não quer dizer que seja ruim, entendeu? Agora assombração fica esquisito. Mas tá aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comentar fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.